Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trago uma outra ideia feito com tampas de pote de creme Então vamos para o vídeo Nessa ideia eu vou utilizar um zíper É necessário usar um zíper de acordo com o tamanho da tampa Vou passar cola quente na borda da tampa para o lado de dentro E colar o lado do zíper Vou abrir o zíper e colar o outro lado do zíper em uma outra tampa Aqui é bem prático, é só passar cola na parte do zíper e colar a tampa na borda Se você preferir, antes de colar o zíper sob as tampas, você pode colar EVA ou tecido na tampa Fica aí ao seu zíper Eu preferi colar o zíper diretamente nas tampas Ou até mesmo o zíper, que também fica bem legal Para ficar bem fixo e não correr o risco de saltar, eu passei bastante cola quente nessas duas partes do zíper que fica a parte de trás e a parte da frente E olha só que legal que ficou Você pode utilizar para colocar brinches, pulseiras, anéis ou até mesmo fazer uma bolsinha Fica também bem legal Olha só que ideia legal E aí, o que você achou dessa ideia? Você gostou? Se você gostou, deixe o seu like Compartilhe essa ideia nas suas redes sociais Deixe o seu comentário para ajudar aqui no canal Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito Me segue nas redes sociais Até o próximo vídeo Bye Bye